Olá galera, eu sou o Elenio Matias e vamos para mais um vídeo aqui no canal, desta vez com o MotoGP22 dando continuidade ao modo carreira. Galera, vamos para os recadinhos porque faz tempo que eu não faço vídeo aqui, então a gente vai ter que ter alguns recadinhos. O primeiro é agradecer pelos likes dados, no último vídeo de MotoGP eu pedi e a galera atendeu, a gente recebeu acho que 20 likes, já é alguma coisa, normalmente eu recebo 5 likes ou 10 likes, então agradeço a todo mundo que está dando apoio aí no canal. A segunda é que a gente tem aí já a previsão do MotoGP23, vai sair em 8 de junho e logicamente eu vou comprar, não tenho capacidade de receber o jogo, a chave gratuita, então a gente vai ter que comprar e assim que eu tiver o MotoGP23 na mão, a gente começa a fazer aí os vídeos tradicionais que é de análise e de opinião. O terceiro recado é sobre a minha vida pessoal está um pouco conturbada, tendo alguns problemas de saúde, se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente continua aqui fazendo os vídeos e também a retorno agora, eu estava trabalhando praticamente home office, algumas vezes na semana, estava indo agora, a gente vai conversar aí 3 vezes na semana, então vai ficar um pouco mais pesado, então peço paciência para vocês na quantidade de vídeo, por mim eu faria um vídeo por dia aqui, postaria um vídeo por dia para vocês, que eu gosto bastante de fazer vídeo para vocês, mas é aquela história, temos que dar prioridades, algumas coisas e infelizmente o canal não é o meu ganho, não é onde eu ganho meu sustento, meu pão de cada dia, então a prioridade vai para onde me dá o meu pão de cada dia, então a gente vai tentar adaptar aí os dias, tenho que agora 3 vezes na semana, não estou morando em São Paulo, então levo 2 horas para ir, 3 horas para voltar, está pesado, então, por que eu estou falando isso para vocês? É só para vocês terem um pouco de paciência aí, que os vídeos vão demorar um pouquinho mais a sair, mas a gente vai se adaptando, quem sabe eu não consiga postar mais vídeos, recentemente eu postei bastante vídeos aí, é porque eu estava de férias, mas agora voltamos ao normal, então é isso que eu tenho para falar para vocês, beleza? Então, voltando aqui ao jogo, chega de blá blá blá, né? Já temos aqui, ó, 4 semanas para o desenvolvimento do motor, parte eletrônica, beleza, aqui não mudou nada, vamos para a próxima semana, e é por timão. Como sempre, vou fazer os testes aqui, né, os treinos, e a gente volta a se falar na corrida. Até lá! Olá, eu sou Hamilton Rodrigues, direto do Circuito Internacional do Algarve. Estamos a poucos quilômetros da cidade de Portimão, prontos para o Grande Prêmio de Portugal. Em poucos momentos, vamos para a pista acompanhar a largada dessa corrida da MotoGP. Vamos agora direto para o grid de largada, porque falta pouco para a corrida começar. Dá para sentir a tensão no ar. Que dia perfeito para uma corrida. Faz sol e a temperatura está amena. A maioria dos pilotos nem hesitou em escolher pneus médios na frente e atrás. Voltamos aqui galera, por incrível que pareça, eu consegui fazer a Polyposition 1.42 e pouco. Sabe quando você faz o tempo e você não acredita que você fez aquele tempo? Eu consegui, e o setup não foi nada mirabolante. Eu só vim aqui, cliquei aqui no quadrado, defini recomendados, acabou, ficou os recomendados. Ele vai colocar ali pneus médios, mas vamos dar uma olhada aqui. No treino eu fiz com pneus macios. A temperatura está muito baixa, só pneus médios. Está falando aqui, pneus médios ali, acima de 33 graus. Eu vou seguir essa recomendação, vou colocar macio, macio. Aqui a transmissão, eu senti que dava para trocar um pouco, então eu aumentei até aqui. Para fazer o tempo de 1.42. O resto é o recomendado. O recomendado quando você clica aqui no R2, ele aparece esses tracinhos azuis. Normalmente ele vai estar sempre aqui assim, no meio dos tracinhos. O ajuste fino você faz, por exemplo, aqui, geometria. Aí ele deixa aqui no meio, está vendo? Aí você faz o ajuste fino para mais ou para menos ali, nesses três tracinhos azuis. A suspensão também foi a mesma coisa, está vendo? Então eu deixei assim e consegui um tempo bom. Então a gente não vai mudar muito nisso. Vamos colocar aqui, vamos deixar aqui também. E aqui a gente vai começar, aqui a gente mexe durante a corrida. Então partiu. Corrida, vamos ver. Ah, vamos ver aqui os testes de desenvolvimento. 1.44, não me toquei que tinha que fazer essa troca de disco de freio. Terminei ficando muito concentrado ali no tempo. E esqueci, perdi aí 250, né? Podia tentar. Em volta e volta também não tentei. E é isso, a gente ficou com isso. Vamos embora. A corrida chega de papo. 1.42,591. Cara, quase um segundo a mais. Eu realmente não sei o porquê. Não sei se foi a atualização do motor que a gente já teve uma vantagem aí. Mas vamos seguir assim. E a, está 60%. No circuito de Portimão, tudo está pronto para a largada. E a adrenalina está toda no grid. Agora só tem uma coisa na cabeça dos pilotos. Ser o primeiro na linha de chegada. Então vamos lá. Engatou a primeira. Acelerou. Largamos. Largamos em primeiro. Largamos parece que bem. Vamos ver se o Mark Marques não atropela a gente aqui. Não atropelou. Viadinha de quem assistiu a corrida de Portimão da vida real. Vamos nos concentrar. Essa pista aqui. Exige bastante concentração da minha parte. Segura, segura a moto querendo sair. Primeira volta completada. Estamos com uma boa vantagem. Concentração é tudo, não é, cara? Olha a vantagem que a gente conseguiu. Não sei se os caras também simbolaram ali atrás. E aí a gente está conseguindo aí uma boa vantagem. Vamos sozinhos aqui na frente. Mas isso não garante nada, cara. A gente ainda está na segunda volta. Temos que nos concentrar. Calma, a traseira aqui saiu. Olha, olha. Deu? Já fiz besteira. Os caras já chegaram juntos ali. Fiz besteira mais uma vez. Presta atenção, Elie Nielsen. Ponto de frenagem. Fiz muito lenta ali a curva. Mas deu certo. Os caras ainda estão um pouco além de um segundo. Lembrando que a gente está jogando contra uma IA de 60%. Olha quanto que os caras se aproximaram. O que aconteceu? O que a gente fez de errado? Meio segundo. Olha. Fizemos alguma coisa errada colocando potência 3 aqui. Quarta-arara passou a gente. Acho que por pouco tempo a gente consegue passar ele aqui agora. Sai da frente, meu amigo. Não atrapalha os outros. Quarta volta aberta. Se vacilar, mano, os caras passam. Mas do nada, velho. Do nada. Do nada os caras tiraram dois segundos e meio que a gente tinha. E a concentração. Cara, comenta aí vocês o que vocês estão ansiosos para o MotoGP 2023. Ou vocês acham que vai ser a mesma porcaria? Porcaria entre aspas, né mano? Porque o jogo é... Você começa a manjar aqui e você começa a viciar. Manjar não, né? Você começa a ter um pouquinho o controle da moto e você já começa a ficar... Você já começa a curtir o jogo. Tem vários defeitinhos. Tem vários defeitinhos. Dá pra ser melhor? Dá. Dá pra ser muito melhor. Tirando os bugs de I.A. Essa física que muitos gostam, mas muitos odeiam. Olha o Quartararo me jogando pra fora. Abrimos a quinta volta. E na última volta. Segura, 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 segura. Esqueci de frear, mano. Esqueci de frear. Quase que a gente passa direto. Cara, eu abro um segundo de diferença do Quartararo e de repente o cara tá aqui atrás. Deve ser algum ponto aí da pista que eu tô fazendo muito ruim. Tô sendo muito lento e não tô percebendo. Olha lá. Eu acho que é por aqui, ó. Eu já perdi ali meio segundo. Eu acho que é ali naquela subidinha. Aqui também não era pra frear. Eu freiei. Já chegou. Só não me derruba. Ó, contornei bonito agora, hein. Aumentei pra potência 3. No meio da curva, arrisquei bem, né. Não se faz isso. Se faz isso numa reta, por exemplo. Mas eu arrisquei. Baixei agora de novo pra potência 2. Os pneus já estão. Não estou nem deixando eu fazer as curvas direita. Abrimos a volta final. Estamos em primeiro, mas isso não significa que foi fácil. Até aqui, né. Estamos em primeiro até aqui também. Vai, tararo, tá ali. Avisando que se eu errar, ele agradece. Olha lá. Vou colocar potência 3 aqui, porque a gente já está na última volta. Está dizendo ali que a gente tem um pouco mais pra uma volta. E o cara já passou a gente, mano. Na última curva, velho. Eu não acredito nas últimas curvas. Caramba, que sacanagem, mano. Conseguimos, passamos a corrida inteira, velho. Vamos dar uma conferida da classificação pela dessa corrida da moto. O primeiro. Antes da tradicional cerimônia do boy. Enfim, foi isso. Quartararo, nas últimas curvas, conseguiu o primeiro lugar. Fazer o quê? É isso. Perdemos por falta de concentração ali. Vacilo da gente. Vacilo. Vacilei mesmo. Nas últimas curvas. Então, perdemos aí alguns pontinhos. Mas continuamos em primeiro lugar. 110 pontos. Fábio Quartararo subiu ali de terceiro para segundo. Agora temos 49 pontos de diferença pra ele. Vamos lá. Continuamos ainda em primeiro lugar na equipe. Beleza. As primeiras vão nos levando até o segundo colocado no parque fechado. Que recebeu os aplausos merecidos de todos da equipe. Foi um resultado muito bom. Que vai deixar o garoto otimista nas próximas corridas. Foi bom mais ou menos, né, cara? Não estava em primeiro ali. Tudo bem. Foi bem disputada a corrida e tal. Mas... Vacilamos nas últimas curvas. Quando Quartararo acorda com o pé direito, ele faz coisas maravilhosas. Mas hoje não foi bonito. Hoje foi um espetáculo. Esse garoto conquistou o direito de subir do topo do pódio e celebrar essa vitória. Não podemos tirar o mérito do Quartararo também, né? Mas se a gente vacilou, a gente vacilou. Então vamos lá. Então, beleza. Tudo em segurança. Fim de semana passou. Disco de freio eu esqueci. Nada de quedas. Eu nunca entendo essa parte de nada de quedas. Mas tudo bem. Continuar. Nível do Quartel General. O Quartel General da Aprilia está muito satisfeito com seus resultados. Na pista e decidiu lhe dar uma recompensa. A equipe localizada em Noale, Itália, dedicada ao desenvolvimento da moto, aumentou o número de engenheiros de 11 para 13. Ótimo, obrigado, hein? Agora a gente tem mais engenheiros aqui para trabalhar. Vamos ver. Vou pensar direitinho. Não vou decidir agora. Depois a gente pensa direitinho na próxima, né? Aqui, buscar montadoras. Não vou fazer isso agora. Deixar mais para o final do campeonato. Ah, beleza. Informação de equipes. Teve alguma coisa aqui. Ah, beleza. Então, tranquilo. Próximo é... Na... Em Red Bull. É isso. Grande Prêmio de Jerez. Onde é que eu li Red Bull ali? Ah, por causa. Grande Prêmio Red Bull. Red Bull da Espanha. Eu pensei que era... Cara, eu nem lembro mais onde é. Mas, enfim. A gente vai para Jerez. A próxima pista. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o curtir, como eu falei. Deixe o curtir, se inscreve no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E abraço. Até o próximo vídeo.